Vai, vai toma toma, vai, vira vai toma toma Vai, vai toma toma, vai, porra, bagulho doido Sinto que é fuder, mulher, me linda 3, 4, 24, 25 que eu tenho de pica 3, 4, 24, 25 que eu tenho de pente, 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 pente de pica Passa pra tua irmã e compartilha pra mim 3, 3, 3, 4, 24, 25 que eu tenho de pica Me liga, me estiga, fala que tá doida pra me dar Estresse, não quero, calma, vai na pica, devagar Aquece, agora desce, vai na pica Com jeitinho, esfrega, aquece a tcheca Na piroca, bonitinho, rebola Bate na bola, deixa que eu vou pimentar Concentra, agora senta, deixa na piroca entrar Ai caralho, porra, bagulho doido Se tu quer fuder, mulher, me liga Três, quatro, vende, quatro, vinte e cinco eu tenho de pica Três, quatro, vinte e quatro, vinte e cinco eu tenho de p-p-p-p-p-p- Me liga, me estiga, fala que tá doida pra me dar Estresse, não quero, calma, vai na pica Devagar, aquece, agora desce, vai na pica Com jeitinho, esfrega, aquece a tcheca Na piroca do meio, rebola, bate na bola Deixa que eu vou penetrar, concentra, agora senta Deixa a piroca entrar E vou ter esse marcado E vou ter esse marcado E vou ter esse marcado Canal Pai, sou eu porra, é o trem Me pica E vou ter esse marcado